Música Um tempo em que o jornalismo e a televisão eram mais humanos Quando entrou a TV Ribeirão, que era a TV Ribeirão e não a IPTV ainda As pessoas se reconheceram no vídeo, ouviram o seu sotaque no vídeo, se viram no vídeo E começou uma troca, foi uma coisa muito bonita, muito forte E todos nós que éramos de jornal ou de rádio, aprendemos a fazer TV juntos ali Foi um aprendizado conjunto, a gente tinha liberdade para criar O João Garcia era um gênio, isso tem que ser falado O Rubens Volpe era um avião que ninguém segurava Então juntou uma equipe fenomenal também E era assim, uma força, uma equipe, uma liga tão viva, tão revolucionária, tão bonita, tão forte Que deu no que deu, né? De repente a gente estava fazendo jornalismo para o Brasil até Música Apoio Portal da Educativa TV Educativa E Educativa 104 Intercultura Pega bem Música E fentempormcribe Música